Gui, eu sei que você tá nervoso, mas escuta, você não pode deixar seu pai agora nessas condições que ele está, entendeu? Tia, Tia, me escuta. Por favor, meu filho, me escuta. Não vai. Fica com a gente. Seu pai tem poucos dias de vida, meu filho. Ele não vai aguentar ficar sem você. Por favor, cuida do meu pai pra mim, Tia. Eu tenho que ir. Ai, meu Deus. Gê, pelo amor de Deus, Gê, me fala onde é que tá o Gui. Eu entrei no quarto agora, as roupas dele não tá no guarda-roupa mais. O Gui foi embora, Carol. Ele nem quis falar com você, porque sabia que você ia ser contra. E por conta desse problema, dessa convivência dele com o pai dele, ele disse que precisava de um tempo. E simplesmente foi embora. Eu não pude fazer nada. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa história de novo. sempre o pai dele, sempre o pai dele. O Gui nunca teve vida por conta desse homem. Por mais que ele esteja doente, eu acho que tudo ele tá pagando o que ele fez com o filho dele. Sinceramente, eu vou falar com ele agora, gente. Tinha que ser você mais uma vez, né? Eu nunca me envolvi na sua relação com o seu filho. Mas eu vou te falar uma coisa, Neto. Todas as vezes o Gui ficava deprimido por sua causa. Mas dessa vez foi demais. Ele ia embora por sua causa. Eu não acredito que você fez isso de novo. Como assim, Carol? Como assim o meu filho foi embora? É isso mesmo que você ouviu? Seu filho foi embora por sua causa mais uma vez. Calma, Carol. Por favor. Ele não pode passar por isso. Ele tá doente. Ele tá muito mal, Carol. Vem comigo. Vem. Olha, Gê. Só uma coisa que eu vou falar. Ele tá pagando por tudo que ele fez com o filho dele a vida toda. Ai, meu irmão. Calma. Meu irmão. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. O Gui vai voltar, eu tenho certeza. Fica calmo. Calma, meu irmão. Calma. Respira. Respira. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui. Eu tô cuidando de você. Eu vou cuidar de você. Calma. 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 Vai ficar tudo bem. Calma. Ai, meu Deus, Carol. Me ajuda. Calma, meu irmão. Vai ficar tudo bem. Eu vou cuidar de você. Eu vou estar sempre do seu lado. Sempre, sempre, sempre. Não há nada que vai fazer eu ficar longe de você. Calma. Calma. Eu vou pegar uma água pra você. Espera. Irmã. 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 Eu tenho um segredo muito grave pra te contar. Sim, mano. Mas deixa eu pegar uma água pra você. Vai. Não, Gê. Eu já... Eu já não consigo mais, Gê. Eu tenho que te contar. O quê? Você tem pra me contar? Me perdoa, minha irmã. Te perdoar por quê? Você nunca me fez nada. Você só me ajudou. Pelo contrário, minha irmã. Eu cometi algo muito grave com você. Como assim? Algo grave comigo? Gravíssimo. O que foi? O que foi que você fez? Me perdoa. Primeiro... Eu não tenho porquê de perdoar de nada, hein? Você sempre me ajudou muito. Me perdoa. Até me ajudou procurar meu filho. Não te ajudei, não, Gê. Eu nunca te ajudei. Pelo contrário. Sim, você me ajudou. Me ajudou, sim. O Gui... Pelo contrário, minha irmã. O Gui... O Gui... O Gui... O Gui... O Gui é seu filho, Gê. O Gui é seu filho. Como assim, meu filho? Que loucura é essa? Como assim, meu filho? O Gui é meu sobrinho, seu filho. Fui eu que tirei o seu filho de você, Gê. Naquele dia lá, fui eu que tirei o seu filho de você. Eu nunca procurei o seu filho. Porque na realidade... Eu sempre soube onde ele estava, Gê. Eu pedi pra um amigo meu esconder ele de você, Gê. Enquanto você estava comigo, se recuperando. E em seguida... Eu mandei você embora de casa. Aí sim, eu trouxe ele... E criei... Como se fosse o meu filho. Eu mentia pra você, Gê. Quando eu falava que ia procurar ele... Na realidade, eu ia... Eu ia ver ele, Gê. Porque eu queria ele pra mim. Eu queria ele pra mim. Eu via dele... Como se fosse o meu filho que eu perdi... Juntamente com a minha esposa no parto. É mentira! Você tá mentindo pra mim! Você não fez isso comigo! Você não foi capaz de fazer isso com a sua irmã! É mentira! Fala pra mim que isso é mentira! Fala pra mim que isso é mentira, vai! Você não foi capaz de me enganar desse jeito! Eu não me deixei me enganar desse jeito pelo meu próprio irmão! Você não pode ter tirado o meu filho! Meu filho de mim! Ele era meu! Nunca foi seu filho! Mas eu não tinha filho! O seu filho morreu! O meu filho tava vivo! Você tirou ele de mim! Você escondeu a verdade de mim! Eu nunca vou te perdoar por isso! Você faz ideia do quanto eu chorei pelo meu filho! Você faz ideia da covardia que você fez com o seu irmão! Você acabou com a minha vida! Você me destruiu por dentro! Você só pensou em você! Você foi egoísta! Você foi covarde! Você foi tudo! Tudo! Menos o irmão! Que eu acreditava que podia contar! Eu nunca vou perdoar você! Nunca! Nunca! Carol, o que é meu filho? Meu filho, Carol? Ele escondeu de mim e me enganou esse tempo todo! Eu vou atrás do meu filho agora! Agora! Gê, eu tenho certeza! Onde é que eu vou encontrar meu filho agora? Eu tenho certeza que eu sei o lugar que o Gui tá! A gente fez uma viagem uma vez pra um vilarejo, um sertão, um perto do Cano! E ele ama aquele lugar! Eu tenho certeza que ele foi pra lá! Então, eu vou agora roubar minhas malas! E amanhã cedo eu vou atrás do meu filho! Não perdoe! Vou atrás do meu filho! E amanhã cedo eu vou atrás do meu filho!